Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League, e hoje estou aqui com o meu Octane das cores do Brasilzão. Olha que massa ficou o meu Octane, bandeirinha do Brasil, cor amarelo, verde, mano, achei o meu Octane muito top, porque amanhã tem jogo decisivo na Copa do Mundo Brasil e Cerver, né? Então estamos no clima aqui de Copa, e vamos jogar aqui algumas ranqueadas, né? Então assim que achar a partidinha, eu volto aqui, mano. Na moral, que carrinho brasileiro top, mano. Starbase, eu, o Flip e o O9, com a de Man 90. Ok, então... Não, mentira, eu sou o time... Nossa, eu sou muito cego. Eu estava além do time Orange e eu estou no time... Ah, gol, mano. Que save, mano. Meu Deus! Meu Deus, não, aí foi um baita save, na moral. Vai lá que é tua. Nossa, boa. Ah, não, aí... Aí eu fiquei bugado. Nossa, estou perdidão no jogo. Gostei o cara. Vamos tirar essa bola aqui. Tirar de novo, ok. Momento de tensão no começo da partida. Eu caí no time Blue, mano. Eu prefiro meu carro no time Orange, né? Mas tudo bem, deixa... Ok, chutei mal. Chutei em uma direção muito aleatória. Errei. Porque o kick foi estranho demais. Vamos voltar aqui. Não deixa o cara... Não, não, não. Ok, eu vi que o cara ia vir. Aê, dividi com o cara. Os caras estão na pressão, hein? Os caras estão na pressão. Meu time está full defesa. Ok, o cara também foi. Achei que ele não tinha boost. Mas ok, vai lá. Aqui o cara bloqueou. Nossa, gol. Não, não foi. Ia ser um gol cagado, né? Tem que admitir. Se fosse gol ia ser cagado. Vai. Ah, o cara estava voltando. Vai, time. Nossa. No. Tá, foi sem querer. Tenho que admitir. Foi sem querer esse meu gol. Nem vou ver o replay, né? Porque geral pulou. Então ok. Eu queria dar passe, né? Tipo, a bola voltou em mim. Simplesmente isso. Gol. Olhou. Caiu. Meu time jogou bem. Meu time foi bem agora. O cara deu o passe muito perfeito ali, mano. Você é louco. Mano, o Jake joga demais. 2x0. Tá com o negocinho do ping ali, né? Porque estamos na Green Gation. Acho que eu vou na bola. Meu carro nesse time azul não ficou com as cores totalmente do Brasil, né? Ficou mais um verde e azul. Não tem muito amarelo aqui, não. Porque eu coloquei o meu octane na cor verde. Então. Seria bom se eu caísse no time orange. Opa, o cara me chutou. Tirar aqui do cara. Ah, tentei explodir. Mas o cara virou. Oh. Ok. Dividi com o cara. Bola sobrou. O cara bicou. Preciso de boost. Nossa, quase foi gol contra. Quase foi gol contra. Não era a minha intenção, obviamente, né? A gente nunca tem intenção de fazer o gol contra. Meu time não pulou. Tudo bem, tudo bem. Não há problema. Na real foi... Meio culpa minha também no lance de antes. Achei que meu time ia pular ali. Ficaram meio que parados ali também. Mas tudo bem. Vamos lá que estamos ganhando ainda. A gente tá lá pro canto. Nem vou ir nessa bola, né? Porque... Eu achei que ia bater no teto, né, mano? Essa bola aí foi troll. Aí ferrou. Ok, deu pra dar o block. Eu sabia que o cara ia vir, né? Nossa, o que que foi isso? Eu vou só esperar o boost. O cara não me ativar na bola. Então é GG. Tá, o boost... Aí. O boost ficou com preguiça, né? De vir. Block. Aí, deu o block. Hum... O cara chutou. Bala time. Boa. Aí é gol. Não. Ah, mano. Não creio. Não foi gol. Voltar a pegar boost. Nossa. Aí, deu certo. A minha tiradinha. Tirar de novo. Aí, GG. Quase que eu errei aquela bola, mano. Eu tirei por muito pouquinho. Me chutaram aqui. Eu nem vi. Nem vi a cor do chute. Ih, se a bola vier pro ataque. Vem boost, vem boost, vem boost. Aí, veio. Vai. Ah, tentei dar o passo pro cara, mas... Não foi tão bom assim. Foi muito pra frente, né? Aí, o cara não tinha nem o que fazer ali, mano. Ok. Tirei do cara. O cara me chutou. Me levou junto com ele. Ah, não foi nada bom. Vamos voltar. Só segurar um pouco o resultado. O cara chutou lá. Nossa. Que bola. O que? Ah. What the fuck? Eu não entendi o que aconteceu. Faltou boost ali pra mim, mas eu realmente não entendi. Meu carro bugou no carro dele. Entendi. Foi nada. Ih, o cara tirou do outro ali. Aí é gol, né? Aí é gol. Aí. Beleza. 3x1. Praticamente aniquilar com a partida. O cara errou ali, né? Era o último jogador. É pra pedir pra tomar gol. Pra pedir pra tomar gol. É pedir pra tomar gol, na verdade. Vem aqui no meio do kickoff. Pegar o boost aqui do cara. Nossa, mano. A bola... Ele chutou, deu em mim. Quase foi tipo um gol. Muito aleatório. O cara no meu time foi. Não sei por quê. Boa. Ah, não caiu no fake. Miserra. Miserra. Vai. Olha o time. Boa. Fica aqui atrás, porque ele vai na bola. Nossa, mano. Que kick zoado. Ô, louco. Ok. Dividi com o cara. 10 segundos. Agora é só dar aquela segurada, né? O cara deixou até o boost humilde, hein? Aí foi humilde. Ok. Dividi de novo. Aí a bola é só pingar. Que é GG, mano. GG, então. Primeira partida. Vitória. Joguei razoavelmente bem, né? Foi? Joguei bem, joguei bem, né? Às vezes é bom se elogiar um pouquinho, né? Pra ganhar uma moral consigo mesmo. Ok. Uma vitoriazinha. Great Impact. Aí sim. Aí sim. Opa. O paper é a diamante 2. É isso aí. O paper é a diamante 2, então. Voltei pro Dima 2 no 3x3 solo. Finalmente, mano. Então é isso aí. Vamos aqui pra próxima partida. Já, já eu volto. Achou aqui a partidinha. DFH. Ok. Vamos lá, então. Time Orange. Orange. Aê, time Orange. Meu carrinho tá mais bonito aqui, mano. Tá mais brasileiro, né? Vamos lá, então. Vim aqui na bolinha. Ok. O que foi? Foi de Buenas. Bala, time. Não. Ok. O cara chutou. O cara chutou de novo. Pegou o boost aqui. Não, não nasceu o boost. Ih. Sem boost. Boa, time. Se deixa passar, eu tava zeradão, né? Boost. Hum. Ok. Ele passou no meio. Nossa, mano. Tomei o drible mais fácil da minha vida. Aí, ferrou. Nossa, o cara tirou do outro. O cara tirou do outro ali que ia meter a bica. Tá, eu tô meio perdido. Tá, vou deixar o cara ficar na frente. Já que ele deu aquela avançadinha. Eu não vou ir porque eu sou o último jogador. É melhor não arriscar, né? Aí, ferrou. O cara tá com o ceiling shot. Mano, o que que é isso, velho? O que que o cara fez ali? Ia ser um gol muito imprevisível, mano. O que é isso? Eu não entendi o que aconteceu, pra falar real, hein? Tem cada lance bizarro que acontece. Aí, peguei o boost. Por causa do lag, né? Tipo, eu passei do boost e depois ele veio. Aí, ok. Deu o block. Pegar o boost dos caras. O cara errou. Vai lá, time. Ah, ele tá de costas. Vai lá, time. Boa. Uh, nice, nice. Tirou do outro também. Ok, o cara vai chutar. O cara fez um lance muito bizarro. Ok, ok. Tá, foi... Ó, mano, essa partida tá estranha, velho. Ah, que que houve, mano? Como é que eu não bloqueei isso? Hum, quase. Dei outro chute ali. Vai lá, time. Ó, o cara pegou os dois boost. Ok. O cara tá sem boost. Ih, o cara quitou. O Jake, é o Jake, mano. Que tava no meu time. O cara quitou, velho. Simples assim. What the fuck? O cara quitou. Na alto, mano. Ok, pelo jeito... Já era aqui, né? Ok, GG, então. Os caras desistiram. Foi uma pena, porque as partidas tinham tudo pra ser uma partida bem equilibrada, né? Fiquei em último do time, mas tipo... Sei lá, os caras fizeram um gol ali quando os caras já tinham praticamente desistido ali, né? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Duas partidas, carrinho do Brasil, duas vitórias, mano. O Brasil tá como? Tá indo com tudo, mano. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? É isso, galera. Valeu, falous. E eu fui. E eu fui.